Fala, meus queridos, Paulo Gentil na área, e hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto, né? Se você é profissional, seja da área da nutrição, seja um profissional que trabalha com exercício ou personal trainer, é algo que você esbarra todo o tempo. É a questão de você perder massa muscular quando você está fazendo uma dieta restritiva. O que acontece com muitas pessoas, né? Elas pensam em emagrecer. E pra emagrecer, normalmente, se adota uma dieta restritiva. Então, quando você faz uma restrição calórica, você come menos do que você deveria comer pra se manter, acaba que essa dieta restritiva também interfere na sua massa magra. E aí a gente tem aquele problema, né? Porque ganhar músculo é tão difícil... Desculpa. Você tem uma batalha tão grande pra ganhar massa muscular, e de repente você faz uma dieta pra perder gordura e a massa muscular vai embora. Aí você fica naquela sinuca de bico, né? Eu me lembro, não sei se na minha época de maromba, né? Que negócio era ficar fodão, falar... Eu me lembro que a gente tinha aquela piada que era dizer assim, abdômen definido com braço fino não é definição, é desnutrição. Aí você, porra, velho, você tá desnutrido, você não tá definido, né? Aí ficava aquela brincadeira. A única maneira de você ser seco, né? Ter pouca gordura e ter muito músculo é se você tomar bomba. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês que isso não é verdade. Que existem estratégias. Hoje eu vou falar basicamente da nutrição. Eu sou profissional de educação física, eu tenho doutorado em ciências da saúde, mas como eu conduzi muita pesquisa, coordenei muito congresso, fui coordenador de grupo de pesquisa, orientei mestrado de nutricionistas, e fui professor em programas de pós-graduação, eu tenho algum conhecimento teórico. Óbvio que depois, se você quiser detalhe, você vai ter que procurar nutricionista. E aí eu vou até deixar uns telefones, né, de nutricionistas aqui num comentário, até mesmo na descrição do vídeo pra você ir atrás. Eu não ganho nada, não tenho parceria nenhuma, são só pessoas que eu confio porque eu conheço trabalho. Óbvio que existem outros além deles que podem te ajudar. Mas a questão é, talvez o que eu falar aqui pra vocês vai ser extremamente óbvio. E é um detalhe besta que se você seguir, você vai conseguir, né, perder gordura preservando a sua massa magra. Tá legal? Então presta atenção, fica até o final, como sempre, né, eu vou citar artigos científicos, e os artigos estarão disponíveis na descrição do vídeo. A coisa boa é que esses artigos que eu citar pra vocês, eles são gratuitos. Então você vai na descrição do vídeo, e aí você consegue jogar o nominho no Google, ou você baixar se você quiser se aprofundar. É bom que você pode confirmar o que eu tô falando aqui, né, isso é uma coisa boa. Tô citando o artigo, tô respeitando a sua inteligência, e te dou aqui a referência pra você poder confirmar ou refutar as minhas afirmações, e também dizer se você concorda ou discorda da minha sugestão. Agora, meus queridos, eu gosto, eu gostaria que vocês me dessem aí 30 segundinhos do seu tempo, só pra eu falar desse carinha aqui, ó, do Nerdflix. Ele é o maior streaming do mundo da área, e nele também tem sessões de nutrição. Por exemplo, quando você navega pelo Nerdflix, você vai navegar, né, e você vai ver sessões de nutrição. O que nos interessa aqui hoje, talvez sejam duas sessões. A sessão de nutrição para emagrecimento, e a sessão de nutrição para hipertrofia. Nessas sessões aí vocês vão ver bastante coisa que vão ajudar vocês, seus alunos, nos seus estudos, na sua prática, tá? O Nerdflix custa R$ 34,90 por mês. É baratinho mesmo, né, pouco mais de R$ 1,00 por dia. Você vai ter acesso ilimitado a mais de 300 aulas. O aplicativo te permite espelhar com as telas. O aplicativo permite você fazer download pra assistir offline. Então, se você for leigo, fica tranquilo que a linguagem, ela é muito didática. O conteúdo é profundo, né, ele foi desenhado pra estudante profissional, mas acaba que os leigos estão se beneficiando bastante. Agora, se você é estudante ou profissional, ele é obrigatório. Até porque lá dentro você consegue emitir certificado pra colocar no seu currículo, pra ajudar na sua graduação e por aí vai. Beleza? Obrigado por me deixar passar minha mensagem aqui. E eu lembro que você também pode apoiar o meu trabalho se tornando membro. É só você olhar ali. Sempre tem Seja Membro nos vídeos. Isso começa de R$ 4,99. Você tem conteúdo exclusivo. Os lançamentos dos vídeos vêm primeiro pra você. E fica lá uma estrelinha do lado do seu nome. E eu vou te dar prioridade na hora de tirar suas dúvidas. Muito importante que vocês deixem o like no vídeo pra o algoritmo me ajudar. E também, pessoal, certifique-se que você está seguindo o canal. Porque eu não sei o que tem acontecido. Que as pessoas dizem, Paulo, mas eu deixei o like no vídeo e o meu like foi removido. Paulo, mas eu segui o seu canal e eu fui removido. Tá acontecendo e tá acontecendo muito. Eu não sei por quê. Então faz isso e também deixa ativadas as notificações. Que você sempre vai ser avisado dos meus vídeos. Vamos nessa? Aprender a perder gordura. Sem perder músculo. Aprender a ficar definido. Sem ficar desnutrido. Segue a vinheta e vamos que vamos. Então, meus queridos, vamos lá. Algumas premissas são muito importantes. Como eu falei do Nerdflix, eu não vou parar dizendo quando eu estiver falando de um tema vai ter uma captura de tela. sobre o tema que eu estou dizendo aqui. Então, algumas premissas são muito importantes quando a gente vai entender de síntese proteica. Primeiro, quando a gente vai falar de síntese proteica é porque a gente está falando da construção de músculo. Mas não é apenas a construção de músculo. Porque a proteína muscular está sempre em um processo de turnover. Está sempre assim. Você está construindo e você está destruindo. Construindo e destruindo. Há uma taxa constante. Por exemplo, existem estimativas e nessa aula que eu falo sobre hipertrofia eu falo sobre isso de que você renova em média 1,2% de todas as proteínas do seu corpo por dia. Isso quer dizer que em um prazo de cerca de 3 meses você renova por completo todas as proteínas do seu corpo. Então, você precisa estar o tempo inteiro construindo proteína. Então, você vai perdendo e vai construindo. O seu resultado, ele depende desse equilíbrio. Se você começa a destruir muito e começa a construir pouco você, nesse processo de renovação é como se você estivesse tirando areia de um buraco mas você não coloca toda a areia que você tirou. Então, o buraco vai só ficando fundo, fundo, fundo. Imagina que tem dois caras. Um tirando areia de um buraco, que é o catabolismo e um do lado jogando areia de volta. Se o cara que tira areia trabalha mais do que o cara que coloca areia o seu buraco vai se aprofundando. No seu músculo, no caso, é o seu músculo indo embora. E esse processo de colocar a areia de volta no buraco ele é muito dispendioso. É um processo que chega a custar acima de 8 mil quilocalorias para construir um quilo de músculo. Então, o seu corpo tem um trabalho um dispende energético gigantesco para repor o músculo para fazer o processo de construção. E o que acontece? Existem órgãos vitais que gastam muita energia para se manter. Por exemplo, um quilo de coração ele vai gastar 440 quilocalorias por dia. Um quilo de cérebro vai gastar, sei lá, 240. Um quilo de rim vai gastar, por aí, 440. Um quilo de fígado vai gastar 200. Então, se esses órgãos pararem o seu corpo vai deixar de funcionar. De repente, quando eu falei do tanto que gasta um quilo de músculo você ficou pensando Ah, caramba, é por isso que treinar hipertrofia me ajuda a emagrecer. Sim, conforme eu explico na aula sobre musculação e emagrecimento. Cara, isso é uma enciclopédia desse Nerdflix. Mas aí o seu corpo vai lá e vai falar Beleza, eu tenho uma quantidade de energia aqui. Mas, se meu coração parar, eu morro. Se meu rim parar, eu morro. Se meu fígado parar, eu morro. Se meu cérebro parar, eu morro. Então, tem uma energia que eu não posso abrir mão. E se o seu corpo se ver diante de uma dificuldade de combustível ele vai preferir deixar de construir músculo do que deixar de suprir energia para o coração funcionar. Concorda comigo? Então, diante disso o que nós sabemos é que quando você faz uma dieta hipocalórica quando você começa a não entregar a quantidade de nutrientes que o seu corpo precisa não é que você começa a ter catabolismo. Isso é errado. Ah, eu começo a destruir. No primeiro momento não é que você começa a destruir. No primeiro momento você deixa de construir. Então, o catabolismo do músculo ele é um passo seguinte. Entende o que eu estou dizendo? O catabolismo vai acontecer quando ele não tiver mais de onde tirar energia. Num primeiro momento não é que ele vai destruir o seu músculo. Não. Ele simplesmente vai deixar de construir. Ele vai economizar energia dessa forma. Então, você começa a ter um resultado ruim por isso. Eu acho que ninguém nunca tinha explicado isso para vocês. Que o problema não é o catabolismo. É deixar de ter o anabolismo. O catabolismo vem se você ficar sem comer durante muito tempo. Aí seu corpo começa a destruir o músculo para obter energia dele. Aí sim. Mas o maior problema é esse. Tanto que tem estudos mostrando que quando você faz uma dieta hipocalórica a sua síntese proteica ela cai absurdamente. Então, o que cai muito não é a destruição. O que aumenta não é a destruição. É a síntese proteica. Beleza? Está me acompanhando até aqui. Por isso que eu falo que o Nerdflix é muito didático. Mesmo quem não é da área entende porque eu faço esse esforço. Até porque eu sou hiperativo e sou disléxico. Então, eu tenho que contar a história direitinho até para eu não me perder. Então, ok. Até agora estamos indo bem. Você está vendo. Caramba. Então, é por isso que vem essa desgrameira. Quando eu faço uma dieta para emagrecer eu deixo de entregar nutriente. Mesmo que essa dieta dure pouco. Não é a questão que o meu corpo vai destruir o meu músculo. É que ele vai deixar de construir. E como eu estou sempre inteiro cavando o buraco o fato de eu não colocar a areia de volta vai fazer com que o meu músculo fique cada vez menor. Legal. Só que aí existem histórias interessantes. Por exemplo existem aminoácidos específicos que podem ter associação com a síntese proteica. Então, é mais ou menos como se quando você entregasse um aminoácido ele desse um gatilho para o seu corpo continuar construindo proteína independente do seu balanço energético. Então, ele diz olha só, bicho eu vou te convencer a não deixar o músculo tão esquecido aí porque, olha eu te dou aqui uma consolação e isso, gente tem a ver com a ingestão de aminoácidos específicos que parecem ser aminoácidos que são predominantemente nas proteínas de origem animal. Veja só a história se construindo. Ah, Paulo mas eu vi vídeos seus dizendo que para a hipertrofia não faz diferença a proteína vegetal ou a proteína animal. sim, isso é verdade inclusive quando eu tenho eu falo na aula que essa questão de dizer que para a hipertrofia você consumir proteína vegetal animal é muito mais a questão mercadológica os caras te empurram o whey te empurram os suplementos dele e é por isso que eles mandam você fazer isso para a hipertrofia não faz diferença mas pode ser que para o controle desse decréscimo tenha porque a leucina por exemplo é um gatilho importante para o eixo emitor que tem a ver com a síntese proteica só que essa hipótese precisa ser testada e a primeira vez que alguém testou essa hipótese foi o grupo agora eu não sei se é do ou da M. Hector esse nome normalmente é feminino que é da principal universidade do mundo que é a Universidade McMaster no Canadá que é a Universidade do Stuart Phillips é o grupo do Stuart Phillips que é o cara que mais entende de proteína nesse mundo laboratório astronáutico que eles têm lá no estudo da M. Hector coordenado por ela mas orientado pelo Stuart Phillips eles pegaram 19 homens e 21 mulheres então eram aí 40 pessoas essas pessoas passaram por um período de restrição calórica então eles passaram a ingerir 750 quilocalorias a menos poxa isso durou 14 dias então se você ver caramba então seria um déficit calórico acumulado aí de muito mais de 8 mil quilocalorias sim seria o déficit calórico que te deixaria sem construir um quilo de músculo uma coisa preocupante faltaria a construção de um quilo de músculo nessa brincadeira se a gente fosse fazer uma dinâmica linear só que o que ele fez ele pensou assim tá vamos tentar contornar essa brincadeira com essa hipótese de que algum tipo de proteína poderia estimular esse processo de síntese proteína e não me deixar numa situação tão ruim então essas pessoas foram divididas em 3 grupos um grupo reduziu a ingestão calórica e ingeriu 0,7 gramas de proteína por quilo caramba Paulo isso é pouquinha proteína sim é pouquinha proteína né até porque assim pro sedentário fica lá em 0,9 e tal mas recomenda-se aí 1,2 pra ficar com mais segurança já os outros dois grupos eles ingeriram 1,3 gramas de proteína por quilo então eles já corrigiram essa ingestão só que pra corrigir essa ingestão eles poderiam suplementar ou eles suplementavam com proteína da soja ou eles suplementavam com whey e aí pessoal a ingestão calórica é igual repara ah Paulo como é que a ingestão calórica é igual porque o outro grupo ao invés de tomar proteína tomava o carboidrato e eles tiraram pedacinhos do vasto lateral essa musculatura lateral da coxa para avaliar a síntese proteica no músculo e sabe o que que eles descobriram eu vou botar o gráfico aqui do lado e vou explicar o gráfico enquanto eu falo com vocês que quando você faz a restrição calórica a síntese proteica cai 31% ixi Paulo então fazer a restrição calórica comendo pouca proteína reduz em um terço a minha capacidade de construir músculo aproximadamente isso ah tá e a história da suplementação você tá vendo aí esse FSR que tá em cima é fractional synthetic rate é a síntese proteica fracional então você tá vendo por exemplo quando eu tenho whey eu tenho uma barrinha branca que é a síntese proteica antes aí eu tenho a síntese proteica depois que é a barrinha cinza aí eu tenho a preta que é depois do jejum enfim vamos pro de baixo que é a questão do delta que é a variação o que que você tá percebendo que nesse delta você tá vendo que a síntese proteica do whey ela é maior do que a síntese proteica da soja e é maior do que a síntese proteica do carboidrato e você percebe que a queda do whey ela é menor ou seja eu falei pra vocês que quando você faz uma restrição calórica a sua síntese proteica cai 31% que você vê lá a diferença da barrinha branca pra barrinha preta ela derruba agora quando você vê a da soja existe a queda existe e ela ainda é alta porque a queda na síntese proteica quando você ingere 1,3 gramas de proteína por quilo tomando soja ela cai 28% poxa você perde 31% tomando carboidrato e 28% tomando soja não faz diferença ao invés de tomar soja aí eu posso me manter comendo tomando minha maltodextrina agora olha a do whey a do whey ela cai só 9% então o que que esse estudo mostra que quando você fizer uma dieta pra emagrecer que você vai comer menos você deve tomar muito cuidado na quantidade de proteína que você tá ingerindo e se você tiver dificuldade de obter essa proteína de fontes naturais suplemente com proteínas animais então por exemplo ah Paulo eu posso fazer isso comendo clara de ovo pode Paulo mas por que dessa vez você falou clara de ovo e não ovo inteiro porque como você tá fazendo uma dieta hipocalórica a gema tem mais caloria por causa da maior quantidade de gordura então de repente é melhor você fazer aí né a ingestão da clara de ovo assim como vai ser melhor você fazer a ingestão do peito do frango né você fazer a ingestão se você for comer carne vermelha você vai pegar uma carne magra tipo um patinho vai limpar ela pra ficar sem gordura então o que que esse estudo sugere que apesar de estar bem claro que no caso da hipertrofia não há diferença no caso de você corrigir a ingestão proteica quando você está querendo emagrecer parece ser interessante se você não conseguir comer os alimentos magros de origem animal que você faça a suplementação de whey protein cara olha que bacana olha que bacana divertido a gente ver esses estudos porque aí a gente já começa a falar caramba então se eu estou querendo ficar grandão não faz diferença proteína animal vegetal não mas se eu estou numa dieta hipocalórica e eu quero preservar minha massa muscular faz diferença sim mas faz diferença mesmo Paulo ou você está me zoando por exemplo tem algum estudo que durou mais tempo tem tem um estudo do Sone que é um grupo de pesquisadores da Holanda e aí o que ele fez ele já foi para a avaliação da composição corporal eram pessoas com obesidade e sobrepeso que passaram por um estudo de seis meses e eles foram divididos em grupos que faziam a mesma ingestão calórica eu já vou falar quanto for mas essa ingestão calórica poderia vir com 0,8 que seria a recomendação diária para uma pessoa sedentária ou 1,2 gramas de proteína por quilo e aí meus queridos eles faziam lá uma fase de manutenção eles passavam um mês e meio comendo um terço das calorias que eles precisavam então era passando fome de com força imagina você precisa de 2.100 quilocalorias para viver você come 700 é uma dieta muito hipocalórica que dificilmente você vai fazer uma dieta dessa você não vai catabolizar aí depois eles passavam 17 semanas fazendo uma dieta ainda hipocalórica que tinha aí dois terços das calorias que a pessoa precisava então vamos lá voltar ao exemplo você precisa de 2.100 quilocalorias para sobreviver mas você come 1.400 legal eles fizeram uma avaliação de composição corporal por esse carinha aqui bode pod que é sobre o deslocamento de ar sobre pletimografia é mó barato aqui no Brasil é raro a gente tem isso em Portugal acho que a galera usa bastante mas na Europa parece que eles curtem muito isso você vê o deslocamento do ar do corpo da pessoa e faz uma estimativa de composição corporal gente até eu falei em composição corporal antes de eu seguir com esse estudo a galera me pergunta muito sobre avaliação física e tudo e eu tenho uma pós-graduação além do Nerdflix que é uma pós-graduação online ela é para qualquer um que tenha diploma de curso superior mas eu tenho a licenciatura em educação física não tem problema você é bem-vindo na pós eu vou deixar na descrição do vídeo e você entra na pós e você começa a estudar agora aí os conteúdos vão sendo liberados e tem um módulo inteiro sobre avaliação física que explica tudo todos os detalhes só um atotipo biotipo qual o melhor tipo de avaliação se você vai fazer dobra cutânea cara isso é muito importante para profissionais e é uma pós-graduação comigo você vai se encontrar todo mês comigo apesar das aulas serem gravadas para você assistir dentro da sua conveniência todo mês a gente se encontra a gente vai lá e se encontra bate papo tira dúvida tem um grupo de whatsapp com os tutores então é a melhor pós-graduação que existe e o bacana é que você nem precisa fazer TCC porque como você é avaliado todo mês você é avaliado em todos os módulos a sua avaliação vai acontecendo então a gente tem uma biblioteca virtual com mais de 10 mil livros que você pode acessar de graça cara ela é muito top melhor pós-graduação que existe tanto que o nome dela é alta performance em prescrição de 3 confere na descrição do vídeo então eles fizeram a avaliação que eu falei para vocês e aí gente e aí que quando você observa o que aconteceu com cada grupo eu estou colocando a barrinha azul o proteína normal que é 0,8 e eu estou colocando a barrinha laranja proteína alta que na verdade nem é tão alta assim 1,2 gramas de proteína porque é relativamente fácil pegar o que você está observando na balança as coisas foram muito parecidas só que quando você olha a massa magra o que você percebe o grupo que ingeriu 0,8 gramas de proteína por quilo perdeu massa magra perdeu 1,5% da massa magra que ele tinha ah Paulo mas 1,5% é pouco velho não é não bicho eu tenho 90 quilos se eu perder 1,5 kg de massa magra eu perco aí 1,4 kg meu irmão para ganhar isso é muito difícil pelo amor de Deus 1 kg de massa magra indo embora é um choro na minha vida já o grupo da barrinha sim da barrinha laranja que foi o que teve a injeção de proteína de 1,2 ele não perdeu massa magra qual é a consequência natural e se na balança foram parecidos e um perdeu mais massa magra o que que acontece a barrinha azul perdeu 17,78% da gordura ou seja quem comeu menos proteína perdeu 17,78% de gordura já quem comeu mais proteína olha o quanto perdeu 19,17 então olha só que interessante quando a sua ingestão proteica está mais alta você consegue preservar a massa magra e perder mais gordura é por isso que é importante você fazer avaliação física por isso que eu falei da minha pós que tem as aulas de avaliação física porque a galera vai na balança e fala mas eu emagreci a mesma coisa não então meus queridos olha que coisa maravilhosa a gente está descobrindo aqui hoje quando você faz uma dieta para perder para perder gordura você pode muito bem preservar a sua massa magra fazendo o que? corrigindo a sua ingestão proteica porque normalmente quando a gente come pouco a gente acaba comendo pouco de tudo então você vai procurar cortar menos das fontes animais de proteína putz Paulo mas aí está tenso está tenso eu não estou conseguindo aqui porque só da comida não está dando e quando eu busco uma alimentação eu acabo ingerindo mais caloria do que devia é a hora que vale a pena no suplemento porque o suplemento ele acaba valendo muito mais a pena para quem quer emagrecer do que para quem quer hipertrofiar porque para quem quer hipertrofiar meu irmão você já está comendo muito mesmo que se dane é fácil comer a proteína é gostosa está fácil obter agora para quem quer emagrecer que tem restrição não então para tu ver como é que a galera engana a gente quando na verdade a gente deveria estar tomando dá para escrever do whey para quem quer emagrecer e não para quem quer ganhar massa muscular e aí meus queridos você vai fazer isso você vai suplementar com o que? com proteínas de origem animal que por exemplo uma pessoa que seja vegana pode ter um problema mas aí qual é a minha sugestão se você é vegano cara então suplementa uma leucina sabe é horroroso o gosto mas pode te ajudar mais importante do que suplementar o BCAA viu o suplementar leucina que o BCAA eu já falei aqui que é uma bela de uma porcaria isso é para nada o negócio mais inútil que tem que todo mundo toma isso é para nada joga no lixo esse troço aí melhor a leucina ah Paulo mas BCAA tem leucina pois é mas o BCAA é tão nojento que o fato da leucina vir acompanhada com os outros atrapalha o efeito dela tá então você vai fazer assim caramba Paulo mas e se eu quiser perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo é possível? sim é possível eu tenho uma aula inteira no Nerdflix que eu explico sobre isso tá bom mas aqui foi sobre eu explicar para vocês a questão da dieta e reparou que não é um absurdo de ingestão proteica né eu sei que muita gente vai falar mas tem que aumentar a ingestão proteica para 3 gramas por quilo sim você vai ver mas normalmente os pesquisadores que sugerem isso eles são patrocinados pela indústria de laticínio pela indústria de suplementação esportiva então esquece não precisa ser tanto tá você só corrigir isso por uma injeção se você quer chegar a 1.6 ou 2 gramas de proteína por quilo vai ser também dá só que o problema é que dependendo do tanto que a sua dieta é hipocalórica para você manter 1.6 2 gramas de proteína por quilo você basicamente vai comer só a proteína vai faltar carboidrato vai faltar gordura boa e você tem que avaliar isso com o seu nutricionista tá legal entendido olha como é que o conhecimento é lindo né então aproveitando que o conhecimento é lindo vamos lá seguir os convites de alguém que quer trazer conhecimento para vocês se você já é formado você faz a minha pós-graduação pós-graduação online mas você vai ver essa carinha feia aqui todo mês porque eu quero saber se vocês estão estudando se vocês têm dúvidas a pós-graduação é alta performance em prescrição de treino informação na descrição do vídeo se você ainda não é formado e se você é formado e quer ter também uma educação continuada aqui tem o Nerdflix R$34,90 por mês e você já entra na loja de aplicativo na App Store na Play Store e já baixa aí o aplicativo esse nominho Nerdflix é uma coisa maravilhosa você também pode apoiar o meu trabalho se tornando membro a partir de R$4,99 por mês e eu aguardo vocês aqui e quero ouvir a opinião de vocês sobre isso o que vocês acharam dessa dica e se vocês já estão colocando em prática imediatamente para ser definido e não desnutrido aguardo vocês nas próximas e não desnutrido 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 e não desnutrido